Música Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HalkyBlaze Dessa vez eu estou aqui de volta com o nosso querido HalkyBapa E galera, no episódio de hoje a gente tem uma parada muito importante pra gente fazer E é uma parada que ela vai ser mais importante pra nossa decoração da vila, cara Inclusive vocês devem estar reparando, mano, eu tirei a parte da textura que é cor-de-rosa Já que a maioria da galera falou que a vila estava cor-de-rosa demais Então a gente vai ter que caçar as árvores de Dark Oak pra pegar a folha delas Que elas são as únicas folhas que ficam cor-de-rosa Inclusive as folhas ali de Bert, velho, elas ficam com essa aparência meio... Como se fosse um outono, cara, e fica bem bonito, fica bem legal E essa é uma parada importante também porque eu quero deixar essa vila bem bonitinha e tal Com árvores bem cor-de-rosas e tal Mas eu também não quero deixar exagerado, né, velho? Sabe como é... What the fuck? Quem é você, mano? O que você tá fazendo aqui? Quem é eu? É, você! O que você tá fazendo com essa vara aí? Eu não, então quem foi? O Raul que roubou o pão Eu tô pescando, pô, o que você acha que eu tô fazendo? What the fuck, mano? O cara entra no meu mapa... Ué, você tá pescando ainda? Tô, ué Ah, tá, pensei que o cara tava se mexendo sem a vara ativada, tá ligado? Aí, ó, aqui, ó, eu faço a mágica da linha que atravessa a árvore Ô, louco, hein? Que isso? O cara... Eu sou de Pyong Lee, mano Calma aí, toma pistola hipnotizadora Eita coisa... O cara tacou pistola na minha cara, mano? Sai fora, meu irmão Qual é? Para de me puxar aqui, mano? Não quero isso aqui, não, velho Vem cá... Não, mano... O cara maníaco no caraca, velho Meu irmão sai fora, velho Ah, eu não consigo acertar Me pegou? Vem cá, vem cá, amigo Não, você não me pegou? Trouxa Como eu peguei? Tá aqui a vara, mano Não, puxa aí, então, bolzão É, eu não consigo puxar Aí, tá vendo? Tá vendo? Ô, Sandri, vamos dormir aqui antes que os mob spawn, mano? Pelo amor deus Aí, eu até preparei essa caminha aqui pra gente... Pô, eu quero que meteu a vara em mim até na dormida, velho Ô, Sandri, para com essa bosta, velho Deita aí, mano Ó, toma aí, já prepara pra mim aí que eu tô com fome Ô, louco, eu quero pegar várias coisas, velho, mano Eu quero pegar até o sushi... Não, o salmão cru é... Aqui é rock map, meu irmão Aqui é coisa oriental Sei que como essas bosta cruas aqui Toma aí Para de que isso aqui, mano? Caraca, velho Pô, é que é divertido, ó Faz pra galera mesmo, ó, da hora Eu sei que eu sou uma sereia, mas calma aí, né, meu amigo? Tá parecendo, tipo... Ih, quebrou a vara Aí, eu sou Dan, vou fazer uns equipamentos aqui pra você, mano Pra ser aí protegido pra nossa aventura Já que, né, a maioria dos participantes não tem um equipamento, tá ligado? Quando eles vêm aqui Então vai preparando aí, eu já vou fazer meu salmão cozido Eu falei pra você comer isso aqui cru, mano Você tá no rock mapa, velho Eu quero ter que... Tem que ir caracterizado, mano Qual é? Se não for sushi, eu não como cru, não, filho Você vai dar um sushi bem pra mim? E preparar pra mim? Eu vou Se você... Toma aí, toma aí Cadê as habilidades? Então, gente, eu vou ensinar pra vocês que eu vou fazer o sushi cru, tá bom? Primeira coisa que você deve fazer É você colocar o sushi aqui em cima da crafting table Você vê que ele dá umas saltadinhas aqui Ele fala Por favor, não me coma, pelo amor de Deus, socorro Meu Deus do céu, por favor, não me coma Mas aí você vê que tá tudo certo Aí você pega ele e dá uma temperada com um silverfish Na verdade, isso não é silverfish Pufferfish Você dá uma temperada com o Pufferfish, também conhecido com o Baiacu Aí você tem que ficar trocando eles no inventário aqui Porque, sabe como é? Dá aquela temperada bonitinha Aí você vem e tá com uma armadura de ferro aqui Pra dar uma prensada no negócio, ficar bonitinho E aí você vê que todos eles estão explodindo de sabores aqui E logo após isso, você vai dar eles pro seu amigo Beleza, muito obrigado De nada, pode comer à vontade Então bora O que eu vou fazer hoje? Que eu tô na fúria Então, eu sou dele, é o seguinte, mano A gente precisa ir atrás de uma coisa muito importante pra mim E pra você, eu acho Que é cocô abim, mano Você curte chocolatinho, eu sou dele? Eu curto, mas por que que é importante pra mim? Eu nunca mais vou voltar aqui Eu zoaro Não, 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 mas vai embora então, mano Vai embora Então falou Não vai embora não, precisa de escravo Aí, eu sou dele, mas é o seguinte, mano A gente tem que fazer uma farm de cocô abim Porque várias coisas são decoradas com marrom aqui na nossa vila E eu vi um maluco, velho, no YouTube Que ele tá fazendo uma série de vídeos Que ele tá fazendo bastante coisa com o Japão, tá ligado? E tá muito da hora Muito da hora mesmo E ele tá usando bastante banner E bastante tapete Tipo, pintado, sabe? E tá ficando muito da hora Eu sou dele, eu vou dar uma... Eu só quero saber onde é a jungle Tô correndo aqui que nem um idiota E não sei onde é a jungle Bom, mas eu nem te dei a comida Você pegou só os bagulhos mesmo? É, eu tenho uma sushi aqui Você tá me tirando? Qual é, meu irmão? Você vai dar nada, velho? Aí, galera, é o seguinte Pra ir a gente ir pra jungle, mano A gente tem que ir seguir nessa direção aqui Que eu tinha achado uma jungle por aqui E eu sou dele, já saiu correndo na frente Que nem um maluco Ele nem me deixou dar as comidas pra ele Nossa, mano Eu não sabia que baiacu envenenava, velho Faz todo sentido biológico Faz só sentido biológico, né? Caraca, eu vou falecer aqui Ele dá Hunger, Poison... Poison 4, moleque E Náusea Ah, você tá me tirando? Você vai morrer já, eu sou dele? Faz isso não, velho Eu tô com Poison 4 por 40 segundos Caraca, meu irmão Dá os seus pulos aí, mano Só não toma dano Eu só não posso dar meus pulos Porque se eu der meus pulos, eu morro no dano É verdade, pode crer Ô, Sodeia Só pra ter uma noção, mano Que coordenada você tá, velho? Tô em 1100 menos 836 Ah, demorou É por aí, mano Tô tentando descer de umas árvores aqui pra eu não morrer Demorou É, tá, cuidado, hein, velho Aí, galera Eu já cheguei e achei aqui o nosso bioma De Dark Oak, mano Eu vou pegar... Ah, bom Achei que o cara tinha achado a jungle Tô no meio das Dark Oak aqui E ia ficar revoltado, mano Não, velho A galera ia chegar antes que eu, velho Relaxa, relaxa Então, a gente vai fazer... Pegar as Dark Oak Leaves, mano Na volta, tá ligado? Não vou pegar essa bagaça agora, não Na volta a gente pega Por que que eu vim pra casa mesmo, tá ligado? Aí nem compensa pegar agora Vamos pegar os cocobinhos e depois... Pô, Sodeia, você tá me tirando, velho Não sei de onde ele veio, mano Ele surgiu e me deu uma flechada Ah, velho Eu não acredito, mano Eu acho que dei alguma comida ali no baú, mano Dá uma conferir... Ah, eu tô esquentando batata na fornalha, velho Vai pegando umas aí e chega aqui, tá ligado? Perdeu várias flores e... Uma armadura de ferro Porra, pode crer, né? O cara perdeu a minha armadura Tá vendo, gente? É por isso que eu não dou armadura pros participantes, velho Os caras veem e perdem tudo Ó, eu tava em 1.300 menos 1.000 Você acha meu corpo lá, velho 1.300 menos 1.000? Tá Pô, se eu achar seu corpo vai ser muito cagado Porque eu duvido muito que você saiba as coordenadas certinhas, tá ligado? Você tenha acertado pelo menos isso Cadê o vídeo de mim, Hawk? Eu tô duvidando muito, na moral, velho Você morreu em cima da árvore ou você morreu dentro da floresta mesmo? Eu morri num lugar que tem tipo uma montanhazinha Eu fui tentar subir a montanha e tomei um tiro nas costas Opa, tô ouvindo barulho de esqueleto, velho Será que é por aqui? Se a gente achar o esqueleto, a gente acha a armadura do Sodeiro Achei! Achei, caraca, velho Que da hora! Achei, mano Eu falei, filho? Nossa, velho Que da hora Achei mesmo, velho Olha lá, velho Tem uma caverninha aqui, mano Vou acampar aqui até amanhecer Caraca, maior caverna da hora Tipo, maior escondida dentro da... É, provavelmente o vagabundo saiu daí de dentro e me atirou, velho É, não Com certeza ele saiu daqui Mas é mó caverna da hora Porque, tipo, começa umas árvores Parece um orgulho meio elfo, tá ligado? Uma caverna elfa Aí, Sodeiro É o seguinte, velho Eu vou tacar dois ovos de galinha aqui Se nascer uma galinha Eu vou querer que você... Seja pescado por mim com a minha vara, hein, cara Vamos lá Ó, três Dois Um Opa Primeiro nasceu aí Tem mais uma chance, hein, gente Olha só, gente Que coincidência Nasceu uma galinha aqui, não é mesmo? Poxa vida Nossa, velho Meu Deus Meu Deus, Salky Você não devia estar fazendo isso Eu vou falecer de novo Ah, não Você tá me tirando Eu tô cercado por zumbis e esqueletos Ah, o cara tá morrendo mais que o Davi, velho Eu tô batendo no soco, zumbi Calma Acho um lugar seguro Bota uma cama aí, dorme Aê, moleque Vem, Sodeiro Vem, Sodeiro Solomoy Caraca, tem um zumbi atrás de você, velho Ah, mas o cara tá me tirando O cara vem O cara vem de barquinho, mano Você tá maluco? Ô, tem um zumbizinho aqui, Sodeiro Brinca não, mano Se esconde na caverna Tem uma caverna ali, velho Tem uma caverna ali rápido, velho Nossa, velho Cadê você? Tá rolando um zumbi Eu tô voltando aqui Sobe aqui, sobe aqui, pô Relaxa, relaxa, relaxa Tô bem aqui, tô bem Eu tô no high ground, mano Vamo pegar novo Ai, caraca Me pegou aqui, velho Me pegou por trás ainda Caraca, vamo fugir Entra aí, caralho Entra, Sodeiro Um monte de zumbi aqui Não, Sodeiro Não fica no meio Do fogo cruzado Não, velho Entra aí, entra aí Vamo pontar esse zumbi Ai, eles atacam, mano Cuidado aí com os outros dois zumbis aí, mano Caraca Eu quero desgibrar eles Eu quero colecionar esses zumbis, mano Caraca Os bichos atacam mesmo no barquinho, velho É a nossa proteção Sai! Não, não, não Cuidado, cuidado Que eles estão dando dano E ainda peguei isso aqui pra você Ô, louco Ô, louco Caraca, meu irmão Aí sim E elas saíram correndo Uma hora depois Por que que você Por que que eu tô mudando do zumbi e você não, velho? Porque eles são meus brothers, aí, ó Ah lá, que absurdo Caraca, que Que relaxo Ah lá, o cara tá sambando na cara do zumbi Tava numa micareta ali E eu não consigo WTF Por que que vocês não me querem, mano? Qual é? O negócio é morrer pro zumbi, velho Mano Que absurdo isso, velho Ah lá, eu não consigo passar, velho Que eu vou ter que cavar um buraco aqui Que relaxo Ó, vê se essa não é a vila mais troll do planeta, mano Parece o templo do deserto ali, velho Mano, quando eu tipo vi essa parada pela primeira vez Eu fiquei muito puto, tá ligado? Eu fui lá mó crente, velho Eu fui lá mó crente Caralho, é o templo do deserto, não Só duas casinhas de bosta, hein Aí, eu sou dele Tô aqui na entrada da jungle, mano Só falta achar os cocoabins agora, velho Mano Quanto você vai querer, mais ou menos? Os dois packs? Um pack? Cinco? Dez? Mano, eu acho que os dois packs tá bom, tá ligado? Porque dá pra replantar Ele escreve assim, relativamente fácil Opa, já achei até manancia aqui, maluco Ô, cara, velho Aí sim, velho Caraca Achei cocoabin, achei cocoabin Boa, boa, boa lembraita Lembrite Lembraita Lembraita É tipo uma gaita, só que Lembrada Então faz assim, ó, sudei Vamos dividir as tarefas aqui, mano Eu vou catando umas madeiras da jungle Ou você vai catando os cocoabins, lembrou? Beleza Caraca, meu irmão Tá rolando mais incêndio pra aqui também, velho É, então Essa floresta já era, mano Nossa, velho Ô, será que a gente acha um templo aqui, ó, sudei? Sei, ó Se quiser procurar, tô do seu lado já Não, vamos coletando as árvores Se a gente achar, a gente achou, tá ligado? Não vamos botar isso como meta, não Vai que a gente fica aqui não É que a gente não dobra a meta, né? É, então Aí é complicado Só bota o meta se for pra dobrar a meta Então deixa o like aí, meu amigo Vamos dobrar o número de likes aqui no Rock Mapa, tá ligado? Vou pro pagando O cara não perde o momento pro jabá, velho Achei! Achei, moleque Caraca, sudei Olha só o templo aqui, mano Aí sim, velho Vamos tentar resolver essa parada do jeito certo, velho Olha lá, olha lá, moleque Que da hora, velho Cuidado com a alavanca aí Com as armadilhas Mano, foi muito tempo que eu não entro no templo da jungle, velho Eu nem lembro mais umas coisas Nossa, pouco bugado Nossa, velho Quebrou até o string aqui, velho Nossa, quebrou o cemitério Eu tô nem atirando, velho Já era, velho Pô, só porque eu queria fazer o bagulho de dentro, mano Que tristeza Peguei um zoro aqui Abriu? Abriu Caraca, moleque Aí sim, velho Mais coisa aqui pra nós, mano Boa, moleque E ainda tem a coisa que eu mais queria Que é esses pistão, velho Aí, eu sou dele Eu peguei um pack Um pouquinho de madeira de jungle, velho Vamos voltar pra casa já? Demorou Tô pegando as últimas cocôs aqui Beleza, então, mano Eu vou seguir direção à nossa casa aqui E a gente se encontra lá, demorou? Aí, gente Seguinte Eu vou Eu quase estava esquecendo dessa parada, mano Vamos pegar umas folhas aqui também Pra gente deixar nossa vela cor de rosa, né, velho? Nossa vela tem que ser meio afeminada, tá ligado? Party girls Don't get hurt Can't feel anything Well, when I learn I push it down Push it down 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Show it back Denial a scout I'm gonna swing From the chandelier Chandelier Já viu esse remix já, eu te mandei? Acho que já O maluco cantando, porra, bom demais 3 horas depois Bom, gente, chegamos em casa E o Sodeir já é um menino eficiente Já começou a plantar um monte de cocobinha aqui, velho Exato, já tá nascendo vários aqui Eles crescem muito rápido, mano Caraca, isso que é o bom, velho E a gente vai precisar de muito corante marrom E isso daqui vai ser uma farm de corante muito bom, velho Ô, Sodeir, é o seguinte, velho Deixa eu explicar quais os meus planos pra essa farm Pra ficar um negócio bonito e da hora E não ficar meio escroto no mapa O que eu tava planejando era fazer, tipo, uma parede de jungle wood, tá ligado? E nessa parede a gente bota as cocobins E aí o que a gente vai fazer? A gente vai botar pistão na lateral Pra atualizar os blocos e ficar empurrando eles E eu acho que vai ficar uma parada da hora, tá ligado? Não vai ficar muito feio A gente vai deixar essa parada provisória aqui mesmo Nesse espaço que você cavou aqui É assim que fala, eu só quero fazer o seguinte Pega dois pistões só pra eu ver Quantos eles empurram pra fazer o cálculo 10, 11, 12 12, entendi, beleza Então vamos fazer com 12, Sodeir Beleza, então vamos procurar um lugar Que acho que aqui vai ficar apertado Vai pegar sua estrada Não, mas essa estrada eu vou tirar daqui, velho Não tem problema não Essa estrada tá toda ferrada Então a gente bota aqui Então vamos colocar aqui Duas horas depois Bom, gente, a gente terminou de fazer o circuito aqui Ficou relativamente simples, né, Sodeir? Aham, bem de boa É só um circuitinho pra empurrar e voltar com o pulso de um botão Então ficou o bagulho mais ou menos assim Ele vai dar uma flicadinha ali e volta, sabe? Aí o circuito é bem simplesinho mesmo, gente Segue aí por aqui, vem por aqui Passa por essa tocha de redstone Que começa a energizar os blocos aqui de cima Aqui em cima tá o pistão, né, Sodeir? Exato, essa redstone aí, Torte, ativa esses pistões E o caminho que passa pra lá tem um atraso no meio Que ativa os outros três Outra redstone que ativa os outros três Vou até mostrar o outro caminho ali pra galera rapidão Aí, ó, tem um atrasinho aqui de boa E tal, e faz a mesma coisa ali em cima Ficou bem de boa o circuito, tá ligado? Não ficou nada complexo E aqui atrás, do lado de fora, tá a parte da ativação que dá pra esconder na construção É, exatamente, gente Aqui tem a parte, entre aspas, feia do bagulho, tá ligado? Mas a gente vai dar uma decorada nisso daí nos próximos episódios E agora vou fazer a parte de coletar, né, mano? Exatamente, Sodeir A gente tem que botar... Ó, fiz três hoppers aqui, velho O ideal seria se a gente coletasse ali no meio Só que não tem meio, mano Três hoppers depois Bom, gente, é o seguinte A gente acabou de finalizar o processo de levar a água até os hoppers ali Ô, louco Caraca, velho O cara tá quebrando os bagulhos já tudo E aí, ó, Sodeir É o seguinte, mano Como esse negócio ficou par, mano Eu tive que gastar mais ferro Na moral, não ia deixar o meu toque, não, velho Botei quatro hoppers aqui E aí a água vai levar os cocobins aqui pra... Por esse baúzinho aqui, né, mano? Aí, ó Aí, moleque Parece até um bagulho, tipo... Ele tava... Eu não sei o que parece isso, não Mas, ó Dá pra deixar fechado se você quiser, ó Ah, não Ficou da horinha até Ô, mas, Sodeir É o seguinte, mano Esse negócio aqui tá muito feio, tá ligado? Tipo... É, tem que mudar Tem que arrumar a correnteza Que isso aqui é mais ou menos o improviso que a gente fez Isso Isso aqui a gente fez em, tipo, dez minutos, tá ligado? De tentativa, só Só pra gente falar que o bagulho tá pronto E, ó, realmente está funcionando bonitão O único problema é que... É, a pena é que não caiu quase nenhum dentro da... É, exatamente Que dá pra gente fazer algo mais ou menos assim, Sodeir Vamos ver se dá uma segurada, velho Ah, deu uma seguradinha É boa, pelo menos, velho O ruim é que caiu um aqui em cima Então dá uma bugada ainda É, mano A gente bota o bagulho em cima depois Mas, Sodeir Essa parte estética da farm, mano A gente vai deixar pro próximo episódio, velho Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui A gente já fez o circuito Já foi atrás de jungle Já fez uma zoeira do vídeo Senão vai ficar muito grande o vídeo E eu não quero isso pra não parecer chato, tá ligado? No próximo episódio, galera Eu vou tentar fazer um pouco de decoração na nossa vila Vocês falaram que esse moço aqui tá muito feio E, inclusive, muita gente falou da estrada, velho Que é pra dar uma curvatura melhor Então a gente vai tá fazendo essa parada aí Inclusive a decoração da nossa farm Então se você tiver alguma ideia Alguma coisinha sobre a nossa farm, tá ligado? Pode ser qualquer coisa, mano De como deixar ela bonitona Deixar ela japonesa, sei lá Manda pra mim no Twitter Ou manda aqui nos comentários Mas eu acho melhor vocês mandarem no Twitter Porque os comentários aqui fica muito spam, tá ligado? O YouTube considera todo mundo como spam Quando manda link de imagem Essas paradas e tal Se você não conhece o seu dinheiro O canal dele tá aí na descrição Ele é um YouTuber muito bom de Minecraft É nóis E é isso aí, gente Um grande abraço a todos vocês E até o próximo episódio do Rogue Plays E tchau Tchau